Música Boa tarde. A partir de segunda-feira, o comércio de Belo Horizonte passa a funcionar de segunda a sexta. Os horários se mantêm os mesmos. Lojas de rua podem abrir de 11 da manhã às 7 da noite e os shoppings de meio-dia às 8 da noite. O prefeito Alexandre Calil anunciou também que os restaurantes vão poder funcionar no horário de almoço, de 11 da manhã às 3 da tarde. As praças de alimentação de meio-dia às 3 da tarde. Entre os cuidados exigidos estão a distância de 2,5 metros entre as mesas, a proibição do sistema de self-service e o consumo de bebida alcoólica. A prefeitura já reabriu as praças e a orla da Pampulha, que estavam interditados para a população desde abril. André Cristino, para o Horizonte Notícia Informa. Música Música